Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Hoje nós vamos falar sobre a universidade na sociedade do conhecimento. Devo só lembrar que nas últimas três décadas, com o surgimento da internet, as universidades foram as primeiras a usar a internet depois do exército norte-americano. Há mais de 30 anos, as universidades vêm trabalhando em conjunto via internet, na globalização deste conhecimento. Foram os professores universitários que realmente deram o startup da internet, que depois virou a internet comercial, como todo mundo conhece hoje. E isto fez um pouco mudar a cara do mundo. Essa globalização que começa, que sempre existiu, desde os portugueses, devemos lembrar, e desde os portugueses que inventaram a globalização. Mas essa redução da distância mudou a cara do mundo. Hoje você está muito mais perto de um pesquisador da Coreia, do Japão, do que o seu vizinho de apartamento, que você nem olha, mas se encontra todo dia e conversa todo dia com um colega da França, de Portugal, do Japão. As fronteiras territoriais foram rompidas com a internet e do saber. E para conversar comigo, encontra-se aqui nos estúdios da RTV o professor José Dias Sobrinho, que é ex-pro-reitor de pós-graduação aqui da universidade, ex-diretor da Faculdade de Educação e hoje em dia é professor do curso de pós-graduação da Uniso em Sorocaba. Também recebo aqui no estúdio o professor Axel Dridikson, que é pesquisador da Universidade Nacional do México Autônoma do México e é ex-secretário de Educação da Cidade do México, do Distrito Federal. E por último, o professor Jorge Olímpio Bento, que é professor e diretor da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, em Portugal. Lembro que o professor Jorge também foi a pró-reitor de Relações Internacionais da Universidade. Eu sou Marcos Vinicioso, hoje jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Bom, eu queria começar com uma pergunta geral para vocês, que eu já fiz um preâmbulo. Como é que vocês pensam qual é o papel das nossas universidades dentro deste mundo globalizado, onde não existem mais fronteiras territoriais, nós estamos plugados com todo o mundo? Professor Axel. Bom, efectivamente, o conhecimento é como a luz, vai por todos os lados, chega rapidíssimo, vai por segundos, microsegundos e desde os anos 80 a fecha, temos passado de computadoras gigantescas que nunca haviam neste estudio, a microcomputadoras, a uma extrema miniaturização de componentes tecnológicos com uma grande capacidade. Estamos passando da informática ao internet e ao Big Data, que é a superação do internet, em 10 anos já não se vai usar o internet, mais bem o sistema global te vai usar a ti, você vai estar georreferenciado, você vai ter a informação à mão, que pode ser em um aparato aqui no oído, ou em suas lentes, ou em um relóg, ou em um cinturão, ou em dispositivos pequenos que os vais poder usar aqui, porque tiende a la miniaturização. Então, isto implica uma grande capacidade humana para conectarnos com todo o mundo, para estar conhecendo o que é o que passa no instante, em uma realidade virtual, os desaparecidos de México, que agora é uma tragédia, as mortes, etc., os huracanes no Asia-Pacífico, a situação demográfica na Europa, etc., etc., mas ao mesmo tempo, é uma capacidade de controle total. 1984 de George Orwell, de Big Brother, é agora uma realidade, porque estamos observados, Snowden e Juliana Sanché foram os primeiros que sacaram esta capacidade da National Security Agency de ter milhões de dados ao instante de todo o mundo, de todas as embajadas, de os telefones celulares, da computadora, etc., em uma clasificação de palavras que a eles indicam algum tipo de amenaza. Então, efectivamente, estamos entrando de uma sociedade informática a uma sociedade de conhecimento dominada por grandes empresas transnacionais que aprovechan o valor do conhecimento para seus fins. Para o seu uso comercial. Para o uso e sua ganância com fins totalmente de lucro. Eu tenho alguma dificuldade quando termos sociedade do conhecimento, porque a globalização é desigual, totalmente desigual. Então, quando se fala em sociedade do conhecimento, eu creio que o Axel concorda comigo nisso, não podemos pensar numa sociedade da humanidade igual, igualitária para todo mundo. tal. Então, essa imagem da luz, que vai para toda parte, é muito interessante. Mas só que ela vai desigualmente para toda parte. Quer dizer, o uso da luz pode ser muito diferenciado conforme alguém esteja inserido na globalização informacional ou não. Sim. Então, eu acho que a gente tem que pensar nesses aspectos da desigualdade e, quer dizer, eu não sou tão otimista com relação a este mundo informacional que se abre pela frente. Se traz enormes vantagens, também traz perigos muito grandes. Um deles citados aqui, a questão da vigilância, do controle, da violência virtual que existe em toda parte. E mesmo porque você está tendo, de novo, uma concentração de renda absurda. Essa tem mostrado nesses últimos anos, com a queda do L4State europeu, você está tendo, de novo, uma concentração de renda gigantesca, tanto nos EUA como na Europa e o Brasil, que sempre foi isto. É enorme. O Brasil sempre teve essa, como o México, a mesma coisa, essa concentração de renda. Mas países como a Europa e os EUA, agora cada vez mais a concentração. E o grande problema é que quem não está inserido nesse mundo informacional é lixo. Na expressão do Bauman, que o meu amigo Jorge Bento... O Jorge ia falar. Bom, se me permite, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer do meu prazer em estar aqui, sobretudo ao lado de duas personalidades que eu admiro profundamente. Já conhecia a ambos da literatura, da especialidade, no qual eu sou um aprendiz de feiticeiro. E, além disso, com o José Dias Sobrinho eu tenho uma relação de profunda amizade, de grande empatia, e espero também, a partir deste momento, constituí-la aqui com o Axel. Bom, respondendo à pergunta, é interessante verificar que, não obstante tanta informação, os grandes pensadores da contemporaneidade falam numa era crepuscular. ou seja, esta multiplicação das fontes da informação criou nas pessoas um capital de inseguranças, de medos, que é explorado. E, portanto, eu acho que a missão da Universidade poderia ser a de constituir, a de tentar, pelo menos, uma orientação, reorganizar esta multiplicidade de informações que está dificultando a capacidade de pensar. Quando eu comparo, por exemplo, a formação que eu tive com a dos meus estudantes, hoje em dia, eu não tenho dúvida que eles têm muito mais informação do que eu tenho. Mas tenho que ser, também, sincero, e não digo isto por uma questão da idade, estas coisas que a gente costuma dizer que o passado foi muito, não. Eles têm mais dificuldade de pensar do que tínhamos no nosso tempo. Eu queria acrescentar uma coisa que sempre me vem à cabeça o Borges, George Louis Borges, que ele faz aquela comparação da biblioteca. Porque, de repente, você se perde numa grande biblioteca. Você tem lá cinco milhões de títulos. Quer dizer, isso sempre tiveram as grandes bibliotecas dez, vinte milhões de títulos. Você tem que centralizar seu foco. E, com a internet, você tem este mundo ilimitado. Quem que coordena essas ideias? Eu acho que... Se me permite, só para concluir, não quero monopolizar, porque eles são muito mais especialistas do que eu do assunto. Mas, quando a gente vê, por exemplo, aquele mito da Minerva, do Hegel, que é o da filosofia, e a Minerva, e ele vê o mocho ou a coruja, como se diz, que se levanta no final da tarde ao interdecer, quando, digamos, a dúvida, a angústia, a ansiedade, a incerteza invadem o coração dos homens, eu acho que estamos nesse momento crepuscular, e a universidade, e há muitas universidades que até têm a Minerva inscrito no seu emblema, eu acho que a missão da universidade, que anda um bocadinho por aí, de voltar a fazer luz, encontrar um caminho, apresentar outros caminhos no coração nesta era crepuscular. Então, seguindo a lógica, um grupo de colegas investigadores españoles, em lugar de social conhecimento, ou de economia do conhecimento, le han denominado, mais bem, uma sociedade de ignorância. Sociedade de ignorância. Ou seja, por exemplo, nós dizemos, os nativos digitales, os jovens de hoje, entram a computadora, a tableta, a MP3, a Facebook, a blogs, etc., muito rápido. Eu, sendo secretário de Educación do Distrito Federal, que são uma cidade de 10 milhões de habitantes, pusimos em marcha o primeiro sistema virtual de bachillerato. Sim. Tuvimos 17 mil primeiros, a primeira geração. 17 mil. E os jovens que entraram, entram rapidamente, porque são nativos digitales, a operação simples do acesso à informática. Mas quando colocamos procedimentos cognitivos, onde o estudante tinha que construir um conceito, desenvolver um ensaio, escrever uma explicação coerente, mais além de uma quartilha, já não poderiam. Então eu lhes dizia, eu também não sou nativo digital, mas entrei a Facebook em meia hora, e fiz um blog em uma hora e aprendi todos os editamentos em uma semana. Twitter, etc. Depois eu tive que bloquear porque não servia para nada. Mas quando isso não se sabe usar, a sociedade informática... Porque de repente parece que virou um deus da tecnologia, como se a tecnologia, pela sua natureza, resolvesse todos os problemas. Então, te simplifica muito, mas ao mesmo tempo te torna ignorante. Sim. Porque... Você não sabe, na verdade, como funciona. Não sei somente como funciona, mas quando você acessas em Google, e agora com o Big Data, com milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de ítems, para que te serve? Que caso tem saber de, por exemplo, comunicación, palavra comunicación, televisão, e te salen cinco milhões de ítems. Sim. E tu não sabes para que serve isso. Só agregando uma pergunta que eu queria ouvir a vocês. É que usar o computador na sala de aula é uma discussão que vem muito antes da internet. Lembra? Quando surgiram os primeiros computadores, já se usava. A Unicamp tinha grupo de pesquisa. E aí, não, vamos usar o computador. E as notícias, hoje em dia, que a gente recebe, elas são muito contraditórias. Recentemente, eu ouvi uma matéria num jornal que uma cidade do interior dos Estados Unidos devolveu todo o computador da educação porque as professores diziam que aquilo atrapalhava a alfabetização dos alunos. Porque ele começa a sair do site e vai uma coisa na outra e ele acaba não sendo alfabetizado. Ele fica um ignorante digital. Não é? Exatamente. Não é isso, Zé? É, exatamente. Eu quero até retomar um pouquinho o que o Jorge estava colocando e o Axel também. Tudo isso é ferramenta. E ferramenta a gente usa na medida em que a gente vai precisar ou não. Mas ela não pode ser um artifício total das nossas atividades, etc. Ou seja, a gente não pode ficar dominado pela tecnologia. Eu reforço o ponto de vista do Jorge no sentido de que, e do Axel também, nós da geração que temos já uma juventude mais acumulada, não temos praticamente nada que ensinar para os nossos jovens em termos de uso... Sim. Sem dúvida. A informática. Perfeito. Eles sabem mais do que nós. Nós temos que aprender com eles. Eu aprendo com a minha netinha. Perfeito. Mas, então não temos que fazer esse papel, mas temos que ter um papel muito mais importante que é, eu vou usar em duas palavras, organizar o conhecimento. A universidade tem que organizar essa torre de Babel que se criou, né? Que não é de conhecimento, é de informação. É de informação. Acho que é isso que o Axel frisou. É de informação. Você tem um volume de informação hoje em dia. É. Que traz, nós estamos acrescentando saber, mais saber, saber e estamos perdendo em sabedoria. Essa é a realidade do mundo atual. Concluindo. Então, organizar este mundo confuso das informações, mas para organizar nós temos que ensinar a pensar. E isso nós perdemos. Se perdeu na sociedade de um modo geral e se perdeu na universidade. Refletir, criticar, pensar, pensamento sólido, crítico, criativo, etc. De qualquer forma, os indicadores mostram que o conhecimento humano agora está, nós levamos, sei lá, quantos mil anos para chegar a x, hoje nós estamos dobrando a produção quase que em um ano, não é isto? Ou menos, né? Está reduzindo a produção desse conhecimento. Hoje em dia saem, por ano, acho que quase um milhão de artigos científicos. Segundo estudos, eu não sei como é que chegaram a esses cálculos, mas... São 100 milhões, não é isso? E se duplica a cada 63 dias. A cada 63 dias se duplica o conhecimento uma. Aí eu queria... Nós vamos ter que encerrar esse bloco. Não sei se isso é verdade. E nós vamos chamando... Mas eu queria discutir com vocês como organizar esse pensamento. Qual é o papel da universidade na organização desse conhecimento. Nós voltamos já já com o nosso Palavras Cruzadas de hoje, que tem como título A Universidade na Sociedade do Conhecimento. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor José Dias Sobrinho, o professor Axel Dreddickson e o professor José Olímpio Bento. Jorge. Jorge Olímpio Bento. Nós voltamos já já com o nosso Palavras Cruzadas. A Universidade do Conhecimento. Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema A Universidade na Sociedade do Conhecimento. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor José Dias Sobrinho, que é ex-proreitor de pós-graduação aqui da Unicamp. Também foi diretor da Faculdade de Educação e atualmente ele dá aula no curso de pós-graduação da Uniso em Sorocaba. Recebo também o professor Axel Dreddickson, que é pesquisador da UNAM, da Universidade Nacional Autônoma do México, ex-secretário de Educação da cidade do México, que é uma cidade gigantesca, são 22 milhões de habitantes. E o professor Jorge Olímpio Bento, que é professor, ele é professor da faculdade, diretor da Faculdade de Esporto, da Universidade do Porto e lá foi também ex-proreitor de Relações Internacionais. No bloco anterior nós estamos falando deste volume gigantesco, hoje disponível, do conhecimento que vem se duplicando e dizem alguns dados, os dados não são muito confiados, que essa capacidade ele duplica a cada 70 dias hoje em dia. O número de artigos científicos atinge uma ordem de milhões, acho que 100 milhões por área. Os números são gigantescos. A questão não é o volume, a questão é como lidar com este volume gigantesco de informação e como as universidades lidam com essas informações e como elas formam o estudante, o cidadão que vai lidar com essas informações. Bom, o que nós estamos buscando é colocar no centro uma educação integral significativa que desenvolve no estudante a capacidade crítica, comunicativa, de comparação, de análise reflexiva, de uso e manejo de novas tecnologias desde uma perspectiva crítica, que entenda que estamos vivendo uma fase, efectivamente, de uma grande explosão do conhecimento, mas que informação e manejo de informação não é o mesmo que conhecimento tácito. Conhecimento tácito é a capacidade para saber construir processos cognitivos desde um mundo de informação, na perspectiva da solução de problemas que tem a sociedade. Não estamos contra o conhecimento. O avanço do conhecimento é extraordinário. Vivimos uma época fantástica porque temos resolvido muitos problemas, outros tantos, porque a ciência construiu e também destruiu, por isso está a bomba atômica, por isso temos desastres ecológicos, Fukushima, a energia nuclear. São 7 bilhões de bocas também para comer. Então, há problemas que resolve a ciência, e há problemas que os gera a ciência e a tecnologia. Então, a formação universitária deve ser muito mais crítica e reflexiva sobre o tipo de sociedade em que estamos avançando. Um engenheiro, um químico, um abogado, um sociólogo, um nanotecnólogo, um genomista, deve pensar na sociedade em que vive. Tem que ter uma responsabilidade social, porque se não está manipulando genéticamente granos, que não sabemos quais são as consequências que pode ter uma modificação genética de alimentos, ou explora o genoma, ou gera enfermedades como a ébola, que não sabe nem o que fazer com ela. Não sabe nem como surgiu a ébola também. Não sabe nem como surgiu. Então, tem que ter uma responsabilidade social e a universidade... É o papel dela. É o papel principal. Fundamental. João. João. Bom, eu não venho de uma cidade tão grande nem como o México, venho do Porto, é mais pequenino, nem como São Paulo, nem de países assim tão grandes, mas venho de um país e de uma cidade em que os sabores da culinária e dos vinhos são admiráveis. E acho que isso é comum da culinária aos nossos três países. E porquê que eu trago aqui a questão do sabor? Porque o sabor e saber têm o mesmo étimo, têm a mesma origem. E o que eu acho é que hoje a universidade tem uma grande tarefa, é de tentar converter, primeiro, a informação em conhecimento, e segundo, o conhecimento cada vez mais em saber. e para quê? Para que a gente tenha cada vez menos poder e cada vez mais o sabor, o sabor da vida, a capacidade de saborear a vida, de imaginar, de aprender a admirar aquilo que é grande, aquilo que é belo, aquilo que vale a pena ser apreciado e valorado. Ou seja, temos que ter a preocupação de produzir o chamado homem experimentado, que o Homero já apresentava como Ulisses, que é uma metáfora do homem que passa por muitas experiências, por muitos conhecimentos, para chegar então ao homem experimentado, ao homem de saber que tem muito para contar, que tem muito para encantar. E acho que a universidade tem que voltar a repor no centro da sua missão, despertar nas pessoas a capacidade do encantamento, da admiração da vida, e para isso a ciência tem que perder alguma da arrogância que tem, porque a ciência e a tecnologia, obviamente, que já é uma conversão da ciência em prática, não são mais do que uma parte da imaginação humana. Sim. Mas a imaginação humana não é só a ciência. É a literatura, é a poesia, é a música, é a pintura. E há hoje uma arrogância muito grande assumida pela ciência e também pela tecnologia em relação às outras dimensões que fazem parte dessa curiosidade humana de se conhecer, de admirar, de descobrir cada vez mais si, dos outros e do mundo. E, portanto, eu acho que um bocadinho de humildade, que eu precisava de um bocadinho de humildade nessa arrogância, digamos, também científica. Nada, como disse o Axel, nada contra a ciência. Sim, sim. Mas que a ciência não tenha também nada contra a poesia, nada contra a literatura, nada contra a ética, nada contra isto. Mas, pelo contrário, se sintam irmanadas feitas que são todas partes desse alargamento, dessa capacidade da inventiva humana, da imaginação humana. Zé Dias. Eu vou usar aqui uma expressão que não sei se concorda comigo. Nós vivemos mergulhados na ideologia neoliberal do valor, onde o valor principal é o dinheiro, é o lucro. E não nos apercebemos muito bem do que está acontecendo na nossa roda. A ciência e a tecnologia parecem como sendo a salvação do mundo. Então, há uma ideologia salvacionista, né? Que, sem nada contra a ciência e a tecnologia, tudo a favor, desde que ela seja a favor do homem, da construção da sociedade, etc. Mas vivemos mergulhados nessa ideologia e acontece uma espécie de, que eu chamaria aqui de sequestro semântico. O quê? Nós estávamos habituados a pensar a sociedade como um conjunto de cidadãos, com ideais de construção da humanidade mais ou menos comuns, quer dizer, com toda a diversidade, com todas as contradições possíveis de todo fenômeno social, porém uma sociedade que tinha determinados valores voltados para a cidadania, a nacionalidade, a identidade nacional, a construção, a elevação do espírito humano, tal, etc. Aí eu já estou entrando um pouco nos ideais romvoltianos, né? Mas nos disseram, e particularmente a Margaret Thatcher nos disse, que a sociedade não existe, é o indivíduo. Então houve aí um sequestro semântico. Outro sequestro semântico é com relação à destruição da sociedade pelo mercado. É o mercado que vai determinar. E a universidade tem que ser subjugada ao mercado. E o Estado também dá as mãos ao capital, não ao trabalho. Então é o mercado. Ninguém sabe o que é o mercado, né? Todo mundo fala o mercado. Quem tem o mercado, né? Quem é o mercado? Enfim, o mercado obviamente tem todo esse lado econômico, das interconexões econômicas, das trocas econômicas que ocorrem no mundo todo, mas tem o lado ideológico que é poderosíssimo. Eu acho que, não sei, vou fazer, me desculpe quem não concordar com isso aí. Acho que o neoliberalismo, do ponto de vista econômico, fracassou. Sim. Porque criou desigualdades. A desigualdade, ela ampliou a desigualdade. Ampliou a concentração de rendas fantásticas e tal. Então, crises econômicas por toda parte. Do ponto de vista político, fracassou. Nós temos violência, guerras, desentendimento entre as nações. Mas, do ponto de vista ideológico, é um sucesso absoluto. Sim. Ele uniu todo mundo, né? Pelo esse Deus Consumo, né? Exatamente. O Deus Consumo acabou unindo todo mundo. É. Então, voltando. Toda essa questão à universidade, é aquilo que eu estava pensando agora há pouco. A palavra, o grande sequestro semântico que fizeram foi com o termo formação. Hoje, quando se fala de formação, todo mundo está pensando em treinamento, em capacitação para o trabalho, título para desempenho imediato em qualquer emprego, etc. Se perdeu aquela ideia de formação... Do homem. Do homem integral. Se bem que essa integralidade é um pouco utópica, mas é o que nós procuramos, obviamente. Sem utopias, a gente não sabe os caminhos por andar de caminhar, né? Sem sonhos, não há futuro. Não há como construir nada, né? Então, o grande sequestro semântico foi a da formação. E a universidade precisa recuperar o sentido forte da palavra formação. O Jorge Bento quer falar. Eu queria fazer dois comentários sobre a questão da tecnologia. A tecnologia é uma coisa fantástica. Porque quando não há tecnologia, impera o gado humano. Sim. Quando inventamos a roda, já deixamos de ser menos bestas, menos gado. E, portanto, por um lado, ela vai diminuindo. Porque vai tornando cada vez menos físicas, pesadas, penosas as nossas atividades. Mas vejam o paradoxo a que chegamos. Nós hoje, devido à tecnologia, acho que não estou a exagerar, mas cada um de nós, no seu labor, produz mais num dia do que produzia antes em várias semanas. No entanto, os horários de trabalho em todo o mundo estão sendo aumentados. Ou seja, aquela utopia do ócio criativo que fala o Domânico de Masi e que permitiria haver emprego para toda a gente, diminuindo os horários de trabalho e com produtividade. E sem diminuição da produtividade. Portanto, não logrou-se já a tecnologia, afinal, está nos escravizando. Foi pervertida a sua missão. E, portanto, esta ideia tem que ser pensada. Uma segunda questão que eu gostaria de dizer é que, de facto, apesar de tudo, e na linha do que estamos os três dizendo, nós continuamos a precisar de aprimoramento científico e tecnológico. Mas, mas, precisamos tanto ou muito mais de aprimoramento cívico, ético, estético e moral. Porque as grandes crises que hoje há no mundo são crises que, na sua raiz, têm questões éticas, têm questões morais. E, portanto, a questão do aprimoramento comportamental, do comportamento cívico, ético e estético, na linha da formação dos ideais que um volte coligiu, mas, enfim, já vinham lá desde os gregos, eu acho que a gente não pode descartar por de lado essa necessidade do aprimoramento espiritual, cívico, intelectual, moral, ético e estético, sem diminuir também a necessidade, continuamos a precisar de aprimoramento científico e tecnológico. Mas eu acho que você toca num ponto importante, que você não tem mais horário, né? Quer dizer, de manhã, de tarde e de noite, e isso que o Axel estava falando no início do programa, quer dizer, você está plugado naquele telefone que te liga com o mundo... E não há reflexão. E não há reflexão. E aí você toca num ponto que eu queria que você ouvisse, porque sempre se pensou esse ócio criativo, que não é só o Domênio que fala, mas você, o Marx já falava, o cunhado do Marx já falava, se precisava do momento do ócio... Você não quis invocar o Marx, senão ia impor logo um carimbo. Ia impor um carimbo. Mas, só lembrando isso, que você precisa do ócio para ser criativo. Porque o que você tem é simplesmente a inovação dentro da mesma inovação tecnológica. Porque qual é o pensamento novo que surge disto, né? Claro, as universidades agora, porque, como dizia Galileu Galilei, que, sem embargo, se move... Sim. Sim. Sin embargo, se move... Sim, pobreza se move. Estão começando a reflexionar... O professor Dias Sobrino, um servidor, participamos diretamente em as grandes conferências mundiales da Unesco sobre o tema da transformação da educação superior e da universidade no mundo. Foi substituído, foi aplacado por a radicalidade que tiveram as líneas de acção da Unesco, das conferências mundiales, por o Banco Mundial, por a Organização para a Recuperação do Desarro Econômico, mas outras universidades sim o temos tomado. O documento básico... O documento básico tem uma grande força. E isto foi retomado, por exemplo, pertenecemos a um organismo que se chama Global University Network for Innovation, que é uma das redes mundiales mais grandes das universidades, cujo princípio central é colocar no centro o bem público e a responsabilidade social da universidade. E há outras redes, na América Latina, na rede do Grupo Montevideo, onde há universidades brasileiras, argentinas, uruguaias, paraguaias, etc. Em México temos e participamos também em redes, como a rede de macro-universidades da América Latina, ou a própria IASAL da Unesco, que estamos fazendo transformações importantes desde a perspectiva do desenvolvimento científico tecnológico a favor da igualdade, da equidade, da solução de problemas de alimentos, alfabetização, educação, cultura... Sim, que são as grandes questões mundiais. Estas são as grandes questões ainda que... E que a universidade... Tem que dar conta. Sim, se está volcando... Não todas, não? Sim. As privadas, algumas não lhes importa, no absoluto nada. Mas muitas públicas e também algumas privadas, têm assumido a responsabilidade de enfrentar grandes problemas de nossos países, e, ademais, de forma unida com estruturas de cooperação horizontal. Aí você tem a estrutura da universidade pública para formar gente para pensar esse tipo de problema. Mas nós vamos ter que voltar... Temos que encerrar esse bloco, nós voltamos já já com o nosso último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema a Universidade na Sociedade do Conhecimento. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV o professor José Dias Sobrinho, meu querido amigo de longos anos, o professor Axel Didrickson, da UNAM, e o professor Jorge Olimpo Bento, da Universidade do Porto. Nós voltamos já já com o nosso Palavras Cruzadas. Música 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 Bem, voltamos com o último bloco do nosso Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema a Universidade na Sociedade do Conhecimento. E eu tenho o imenso prazer de receber aqui nos estúdios da RTV o professor José Dias Sobrinho, ex-pró-reitor de pós-graduação aqui da Universidade, e também ex-diretor da Faculdade de Educação. Prazer imenso de receber o professor Axel Didrickson, que é pesquisador da Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM, e ex-secretário de Educação da Cidade do México. E também o professor José Olimpo Bento, diretor da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Nós estamos conversando, e agora que vou dar a palavra ao professor Jorge Bento, que quer falar sobre essa coisa das universidades, de quem é, qual é o papel público das universidades. Pegando numa introdução que aqui o professor Axel muito bem aqui colocou, que são os posicionamentos da UNESCO, por exemplo, em 2013 a UNESCO tem um relatório extraordinário, chamando a atenção próprio que é essa ideologia dos rankings, da constituição das universidades globais, que vão contra o compromisso da universidade com a identidade, com a cultura nacional, a cultura local, a cultura... E portanto, ou seja, chama a atenção de que a universidade deve estar ligada ao bem público de cada país. E aquilo que a mim me admira, não me admira, que me revolta, que me indigna, é que as recomendações da UNESCO, que é um organismo próprio, com autoridade científica e moral nesses assuntos, isso é tirado para debaixo do tapete pelos políticos, eles seguem com as recomendações do Fundo Monetário Internacional, no caso da Europa, é da OCDE, isso me indigna. E o professor Axel também falou no grupo de Montevideo, e eu tive o privilégio de ter sido convidado para fazer a conferência inaugural da última reunião que foi na Universidade Federal de Santa Catarina, em Abril. E espantou-me, espantou-me ter encontrado tantos leitores absolutamente obcecados pelo processo de Bolonha. E, de resto, a leitora da Universidade Federal de Santa Catarina convidou-me com o propósito de eu desmascarar, desmontar isso, e verificou que realmente está acontecendo nas universidades aquilo que acontece na democracia, que se disse, quando a gente adormece na democracia, acorda na ditadura. E parece-me que nas universidades está um bocadinho este aspecto de dormência, esta necessidade de acordarmos as energias que a universidade continua a ter dentro de si, energias, mas que, por vezes, estão abafadas, e que precisam, portanto, de coragem para essas vozes se soltarem, porque também a pressão mediática, a pressão política das agências financiadoras, das linhas de pesquisa internacionais, que abafa essa ideia de que a universidade tem que estar compromissada sobretudo em fazer uma pesquisa que contribua para o bem-estar, para a qualidade de vida das populações envolventes. esse bem-público é que deve ser cada vez mais a sua linha, e é por isso que tem que haver inovação. Inovação também nas linhas de pesquisa, porque os problemas se vão modificando, os problemas da vida das pessoas, e não estar preso a essas agências internacionais que estabelecem as linhas de pesquisa. Estabelecem os limites, estabelecem os parâmetros. Zé Dias. Aí tem muita coisa que a gente poderia tratar, mas eu começo com uma frase que pode parecer um pouco radical. Universidade, só é universidade se ela é pública, se ela cumprir uma finalidade pública. se ela não cumprir uma finalidade pública, e isso pode ser feito inclusive por uma instituição privada. Privada, sem dúvida. Com finalidade pública nesses termos que o Jorge colocou. Se não cumprir isso, não é universidade. É organização. Essa distinção, eu retiro do Michel Freitag, que foi retrabalhado aqui pela Marilena Chauê e tal, essa distinção entre organização que é autocentrada, que salveu seus interesses, salveu o lucro, etc., etc., se organiza como empresa, e uma instituição que é pública, que atende, no caso, a educação como um direito social público, que faz do conhecimento também um bem social, faz a ciência um bem social e faz a formação um bem social. E essa palavra formação me parece muito forte para refletir isso. A universidade hoje não pode fazer tudo, obviamente. Ela não detém mais o monopólio de conhecimento. O conhecimento se produz em qualquer outro lugar, às vezes com mais rapidez e propriedade, até que na própria universidade não dá para acompanhar tudo isso. Dissemos agora há pouco que a universidade precisa organizar e refletir sobre esse conjunto de atividades. Mas com relação aos nossos estudantes, o que ela tem que fazer? A universidade não precisa necessariamente fazer inovação. Precisa formar pessoas que sejam capazes de inovar. E assim por diante. Formar pessoas que saibam desenvolver ciência. Mesmo porque inúmeras empresas têm suas próprias universidades corporativas hoje em dia. Exatamente. Então você tem que formar um cidadão. Eu sei que o Jorge. Muito rapidamente. O que disse o Zé Dias sobre organização é fantástico. E nós no Porto tivemos agora um período de laboratório experimental da universidade, quase que um laboratório experimental de converter numa organização neoliberal. E nós, a maioria dos diretores das faculdades reagiu. E ele reagiu nomeadamente porque um dos projetos era deixar de se chamar faculdades, mas unidades orgânicas. E a gente disse cuidado, digamos, com esse léxico. Que esse léxico é muito perigoso. Em relação à questão da inovação e de meter dentro das universidades, a inovação tecnológica, etc. É aquilo que eu disse ontem na conferência do leito de Procrustres. É que a gente recebe tanta demanda, tanta demanda, tanta demanda, que nos vão cortando as pernas e vão nos diminuindo a capacidade para fazer aquilo que é essencial. Que é formar. Que é formar. Eu queria pegar o gancho e perguntar aqui para o Axel, que é do México. Porque o México tem outra realidade nossa daqui. A relação é com o NAFTA, né? Tem uma relação direta com os Estados Unidos e com o Canadá. Como é que fica essa pressão dentro da universidade? Na UNAM, que é uma das maiores universidades da América Latina. Acho que é a maior universidade da América Latina. Bom, o que acontece é que, a diferença de outros esquemas de integración de mercado, o tratado de livre comercio, ou NAFTA, não incluiu a colaboração de universidades, afortunadamente. Porque o modelo norte-americano não nos serve a nós. Harvard, MIT, nos serve a empresas. Nós não temos essa missão. Não incluiu, mas não há uma pressão por parte dos alunos para ter uma formação? Não, não. Siga sendo, basicamente, um processo de fuga de cérebros. Os grandes talentos de certa elite nacional se vão a Estados Unidos ou Canadá. E aí se quedam a viver e a produzir para outras estrelas. O dato que temos é que a quantidade de egresados de nossas universidades, que vai ser um posgrado de universidades norte-americanas, triplica, em Estados Unidos e Canadá, o monto total de as remesas que os mexicanos enviam a México para suas famílias. Se compreende o tema das remesas, não? As remesas é o apoio das famílias mexicanas que vivem em Estados Unidos e que enviam a população pobre, suas famílias, que se chamam remesas. Os estudiantes mexicanos triplicam a ganância em empresas norte-americanas. Sim, sim. Então, é incrível. A fuga de cérebros não é somente fuga de talentos. É também uma derrama econômica que nós não aprovechamos. Sem dúvida. Eu queria tomar a palavra. Não era para tirar a palavra porque eles são muito mais eruditos e sabedores destas matérias do que eu. Era só chamar duas atenções. Eu já não me lembro. Creio que era o Agnelli, o presidente da Fiat. Ah, é isso mesmo. Agnelli. É o Agnelli. Em que a universidade formasse profissionais. Que os profissionais que os formariam eles depois. Foi ele que chamou a atenção. E o mesmo fez uma dessa grande empresa da Philips, que não me lembro agora o nome. Eu cheguei a ver isso, o artigo publicado numa revista de um conselho de reitores europeus. E também há um estudo... A Universidade de Harvard, a reitora que está chamando a atenção. E há um estudo, e há um estudo também que mostra que há uma grande divergência de opiniões, ao contrário do que se pensa, entre os CEOs das grandes empresas e muitos leitores. É que se pensa que são os CEOs das grandes empresas que querem que a universidade forme profissionais. É falso. Eles querem pessoas com uma formação geral, com uma formação filosófica, a capacidade de pensar... Do que é técnico, né? Exatamente, até porque essas grandes multinacionais internacionais vão para países com culturas diferentes e, portanto, querem pessoas com capacidade de inventar, de imaginar. E mesmo notações em editais de contratos de concursos para grandes lugares nessas empresas, eles pedem filosofia nas competências. Porque nós ficamos escravos de formar alguém para o mercado, né? E, portanto, é dentro das universidades que cresceu esse discurso de formar para o mercado. Sem dúvida. Ajudar pela mídia, não tiveram a coragem de visitar a mídia. Exatamente, porque a mídia fica pressionando uma coisa. Mas não são, propriamente, os grandes senhores das empresas. Nem sabem quais são esses empregos e sabem que não vão existir logo. E esses empregos nem sabem se vão existir. Nem sabem se vão existir, não é? E que nos deixem às universidades. Sim, sem dúvida. Para formar um cidadão, né? A ideia da universidade é para formar um cidadão. Claro. E aí temos uma grande capacidade transformativa. Ou seja, nos próximos anos a universidade tem que assumir conscientemente que sua principal responsabilidade está com a sociedade, com a cidadania, com a formação de valores. Eu queria contrapor uma pergunta. Vendo os textos que vocês escreveram, uma somatória dos textos todos, uma das preocupações. Eu acho que, assim, nós estamos falando da nossa universidade como formar. E, por outro lado, nós temos uma Ásia que está querendo incorporar. A China, hoje em dia, está na segunda economia do mundo, vai chegar a ser a primeira economia do mundo. A China já é. A China já é, né? E eles estão criando 200 novas universidades. Está nos jornais de hoje. Estão nos jornais de hoje. Estão criando 200 novas universidades de ponta para o mundo para fazer pesquisa, como a Índia. Como é que nós ficamos, nós, mundo ocidental, como Jorge Bento diz, de uma herança judaico-crista em decadência. E grega. E grega em decadência. Como é que nós ficamos em contraponto a estes tigres asiáticos? Nós, nós, na América Latina, temos que criar também cientos de universidades mais. Te vou dizer porquê. A taxa média de incorporação de jovens a nossas universidades é do 25%. Da América Latina toda. Da América Latina, a média. Tem países que têm mais, como a Argentina, Uruguai, que vão no 40%. México está planejando para o 2018 chegar ao 40%. Temos agora 30%. Brasil tem o 25%. Porque a média mundial é algo de torno de 40%, não é isso? 40%, 45%. Tem que ir a fase de universalização da educação superior. O que implica uma política de Estado contra a exclusão de populações jovens, marginadas, negras, indígenas, pobres, campesinos, etc. Que não têm a alternativa de alcançar estudos universitários, que são a maioria da população na América Latina. Então, se China vai criar 200 universidades, nós temos que criar 500. Porque a universidade deve ser parte da sociedade, deve estar profundamente aberta à sociedade, mas ter uma cobertura maior em termos de uma política de Estado. E, ademais, elevar sua qualidade com responsabilidade e pertinência social. Essa é a fórmula que, nos próximos anos, temos que ter. Não para competir com a China. Sim, sem dúvida. Mas isso é uma questão nacional. Mas isso é uma questão nacional. Para responder a importância da universidade pública. Tem que ser pública. Tem que ser pública, porque senão não há maneira. Tu tens que abrir a privada. Sim. Abarca mil pessoas. Estamos milhões. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Eu quero o seguinte. Vou dar 30 segundos para cada um encerrar. A mim não me incomoda nada que a China abra mais universidades. Porque se a China as precisa, e precisa para promover o bem-estar do seu povo. Agora, a China anda a tentar construir universidades de escala universal há vários anos, e que o Fulipal do Barre aborda muito bem isso. Mas está numa viadada. Aposta na construção de grandes instalações e equipamentos e descurou os recursos humanos. Até hoje ainda não tem recursos humanos, não tem formação de professores, não lhes paga bem. E está equivocado. E o mundo ocidental está seguindo um bocadinho. Isso é que me incomoda. Está a seguir esse caminho que julga que, diminuindo, poupando nos recursos humanos, desinvestindo, que vai competir com a China. Essa é uma ideia errada. É preciso continuar a valorizar cada vez mais as pessoas, os docentes, etc. Ah, que surpresa, Hoffa. Bom, em 2018 vamos celebrar 100 anos do movimento de Córdoba, Argentina, que deu autonomia às universidades de América Latina. O conceito de autonomia não existe como na América Latina e em nenhuma outra parte do mundo. Em nenhuma outra parte do mundo. Foi porque houve um movimento de Córdoba, na Argentina, e isto estabeleceu o co-gobierno, e a participação estudiantil, e a liberdade acadêmica dos professores. É um legado histórico próprio da América Latina. Vamos a cumprir 100 anos. Esos 100 anos devem ser um motivo de reflexão latino-americana, incluindo Brasil, por suposto, onde pensemos que nenhuma universidade, ni Campiñas, ni la UNAM, ni la UBA de Argentina, ninguna por si sola, vai poder enfrentar os grandes retos que temos de hambre, de población, etc. sola. Temos que hacerlo juntos. 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 E se lo hacemos juntos, creo que podemos transformar también la sociedad. O Dual está por lançar um livro sobre autonomia universitaria, coordenado pelo nosso reitor Tadeu. Eu participo desse livro. Eu creio que a saída para a América Latina é investir em educação pública, investir muito mais com responsabilidade do Estado, sem dúvida, e com a responsabilidade coletiva de toda a sociedade e, sobretudo, dos universitários. Sem educação pública, creio que não há saída. Nós estaremos entregues mesmo ao mercado. Ao chamado Deus-mercado. Estava dez segundos só? Pois não. É uma utopia. É uma oração. No passado era a catedral que estava no centro da cidade. Hoje é um banco. Oxalá no futuro esteja a universidade. Perfeito. Bom, e assim nós terminamos as nossas palavras cruzadas de hoje com essas palavras proféticas do Jorge Bento. Esperamos que a universidade esteja no centro da cidade. Universidade pública. A universidade pública esteja no centro. Quando esteja no centro, a cidade, a praça. Da praça. É a praça pública. É a ágora. É a agora. É a acrópole. Exatamente. Eu me lembro do texto que você publicou aí no filme lindo, Treino Noturno para Lisboa. Eu preciso do espaço das catedrais para poder pensar. A transcendência. A transcendência. Isso que nos dá esse espaço. Eu queria agradecer imensamente a vocês, ao professor José Dias Sobrinho. Um prazer. Ao professor Axel Didrickson, que é da Universidade da UNAM, da Universidade Nacional Autônoma do México. E o professor Jorge Olimpio Mento, da Universidade do Porto. Muito obrigado a vocês que, com o conhecimento de vocês, nos faz pensar nessa nova universidade do século XXI. Porque há muitos anos que não se pensa do papel das universidades, qual é o papel delas para esse novo século que estamos vivendo aí, dentro desta era. Todo mundo fala, fala, fala e ninguém sabe direito o que é globalização. Globalização é uma visão individual dessa globalização e, como diz bem o Zé Dias, tem que ter uma visão da sociedade disso, não dos indivíduos virados ao deus consumo, usando a tecnologia e o dinheiro só com o recurso próprio, mais em bem da sociedade. Muito obrigado a vocês e até o próximo Palavras Cruzando. Tchau.